35db, Gustavo? Será que vai? Alô! Vou pôr 35. Alô! Fala, galera do UcaShow! Vitor Afonso aqui. E antes de começar esse vídeo, já preciso dar alguns avisos. Alguns diversos avisos. Primeiro, eu acabei de acordar. Na verdade, eu não acordei porque eu não dormi. Aí eu falei, vou gravar. E esse vídeo é especial. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em casa. Vocês estão vendo? Não é a casa do Gustavo. Não é a casa do Das, nem do Léo. Sou na minha casa. Tive autorização nessa quarentena pra poder trabalhar, né? Eu tô perdido porque faz mais de um mês, 40 e poucos dias que eu não gravo. Faz 40 e poucos dias que eu não fumo. E estamos aqui. Nesse vídeo especial. E tem mais um motivo pra esse vídeo ser espi... Como vocês viram ali no título, vou abrir uma transgirce velhaca que está fazendo aniversário aí de... Qual é o meu celular? 22 de nove de 2016. 16... 7, 18... 4 anos de aniversário que essa mimonzinha aqui tá fazendo. Ela chegou nas minhas mãos, o Barreiros, né? Fundador do blog do Arguile. Quando ele tava preparando pra fazer a viagem dele, que ele foi pra Bélgica e tal, ele deu as coisas dele pro Rafa Bolo. Rafa Bolo, meu chefe na pombo, agora sumindo as picapes do blog do Arguile. Ele deu as tangires pra ele, deu as arguiles e tudo mais. E o Silvão me deu essa mimon aqui. E essa mimon é velha. Eu perguntei pro Barreiros e a última vez que ele comprou o Mamimum. Foi em 2016. E ele deixou guardado desde então, porque tinha uma porrada de tangires no desgraçado. E aí agora ela está em minhas mãos. Cara, ela é quase uma senhora tangires. Então eu resolvi aqui abrir com vocês, pra gente ver se esse tempo tirou o sabor dela, se tá tudo ok, se a embalagem avácula funciona mesmo. Então vamos ver isso aqui, tá certo? Eu estou nervoso, faz muito tempo que eu não gravo. E se eu errar nessa parte, não vai ter como refazer. Por quê? Eu vou abrir aqui com vocês. E essa é a graça do momento. Por isso que eu estou aqui sem tomar banho. Porque eu vou abrir e vou deixar ela tomando um arzinho, aquela famosa climatizadinha. Enquanto eu tomo banho, faço as coisas, tomo café, aqui nesse pote que eu pedi pro meu pai comprar. Ele tá um pouco alto demais. Mas enfim, tá tudo certo. Mimum, pra quem não sabe, mel. Mel, ó. Limão e menta. Podia ter um melzinho, hein? Alô, Eric. Vou abrir aqui, ó. Hum, papai. Abriu aqui, já foi, ó. Então a gente... Fiz uma cagada já, né? E é pra você dar aquela mexidinha, você já dá com ela fechada. Mas tudo bem, vou dar com ela aberta aqui. Se vazar melaço, aí o BO é meu. Mas não vai vazar não. Nó. Nossa senhora, mano. Eu não sei nem se eu preciso deixar aberto isso aqui. Pelo amor de Deus. Caraca, velho. Mas veio os dois aqui. O limão e a menta. O limão, se eu não me engano, é um pouquinho docinho, certo? E a mentita saborosa. Faz muito tempo que eu não fumo mimum. Tô com bastante saudades. Cara, eu vou fumar tangíris depois de 40 dias sem fumar. Vai dar ruim, né? Pronto. Você dá essa incorporada, né? O interessante é você fazer isso com ela fechada. Eu peguei papel toalha, deixei na cozinha, tá tudo bem. Então eu já vou passar pro potão aqui, ó. Eu vou tacar o grosso aqui. Não consigo fazer isso sentado? Ah, eu vou fazer bem roots, ó. Bem roots. Eu vou ter que limpar esse tabaco aqui, né? Nossa senhora. Cara, ela já tá com cheiro bem presente. O limãozinho tá bem aqui, cara. Um limãozinho bem refrescante. E ele não tá... Ele tá cheirando um limãozinho doce azedo, cara. Tá bem interessante. Eu... Buguei agora. Então eu vou deixar ela respirando aqui enquanto eu tomo café, tomo banho e faço umas coisas. Eu poderia preparar tranquilamente no ProHooka, certo? Se você quiser ver um preparo de tangíris no ProHooka, você pode ver os últimos reviews das novas tangíris que o Gu soltou, que ele fez no Pro. Mas eu queria estrear também esse que, sinceramente, eu não sei se é um pico, se é um ico, mas é um rochezinho da tangíris que eu também peguei com o bolo que também veio do Barreiros. Eu nunca usei. Então eu achei interessante fumar agora. Eu tô com medo, porque você percebe que a área pro carvão é bem pequena, né? Se eu derrubar o carvão no chão... Cara... Meu pai vai me matar. Mas só se vive uma vez, né? Eu achei interessante que estrear esse roche nesse vídeo. Estreando a casa. Estreando essa tangíris de 4 anos. Então, vamos fazer nele. Mas primeiro eu vou tomar banho, deixar ela respirando, comer alguma coisa e eu volto. Voltei aqui, tomei café, tomei um banho, estou mais apresentável agora, estou mais esperto. Estava até um pouco confuso naquele momento, mas aquele momento precisava ser aquele momento. Já estou aqui fumando. Deixa eu ver. Tem uns 10 minutinhos. Eu acendi duas peças de carvão pro pico, é mais do que suficiente. Inclusive, estou fumando com uma só agora, ó. Tem sabor e tem fumaça. Eu fiz o roche no pico, né? Como eu falei, eu estava confuso, era o ico ou o pico, eu sempre confundo os dois, mas o ico é um pouquinho maior do que o pico. Eu coloquei, eu enchi de tabaco, né? Coloquei um pouquinho abaixo ali da borda e do pino, mas eu taquei, pus ele bem maçarocado mesmo. Daquele jeito que você coloca, você fala, mano, eu acho que eu coloquei muito tabaco aqui. Mas vai assim mesmo. Eu queria fazer o teste, primeira vez que eu estou fazendo aqui no pico, e eu queria ver como ele reagia com tudo isso de tabaco. Cara, ele queimou muito bem. Fiz o acendimento com dois, e estava chegando a dar uma pegadinha, sabe? Então, às vezes, ela é um tabaco que, sim, aguenta bastante calor, mas ela também reage bem ao calor. Então, se você está usando carvão de coco, você, por exemplo, como eu colocou bastante tabaco em uma área pequena, estou mantendo aqui com um, e está sossegado. O dois, ele vai dar um grauzinho no sabor, vai dar um grau na fumaça, mas ele vai chegando ali no limite e dá aquele gostinho de queimada, tá ligado? Mas qual que é a ideia aqui que eu tirei para esse vídeo? Essa Tangiers, como eu falei, está guardada há quatro anos. O Barreiros comprou em 2016, então ela já devia estar na loja, né? No caso, ele comprou na Ruka Company há algum tempo. E, cara, para ter uma noção, o Ruka Show, até conferir aqui, que o Gumi lembrou, a gente começou o Ruka Show em 2015. Ou seja, o Barreiros comprou essa Tangiers em 2016, e ela está guardada desde então. E, cara, nesse tempo de Ruka Show, muitas Tangiers já foram abertas e muitas foram consumidas até o final. Várias coisas aconteceram e essa Tangiers ainda estava guardada. Então a minha ideia era a gente ver esse teste. Cara, se ela aguenta, se ela vai estar como uma Tangiers deveria estar, com sabor presente, o cheiro, o gosto. Cara, no cheiro, como vocês viram eu abrindo, na hora que eu fiz o corte, já veio o xeraz, um limãozinho bem presente, um azedoce. Ele é um limão que parece ser suave, sabe? Ele tem o azedo, mas ele camba, camba? Camba, né? Camba pro lado doce e tem o refrescante, que, cara, no cheiro, é um cheiro muito harmônico. Ele é refrescantezinho, ele é docinho, docinho na medida com o azedinho, tá ligado? E, no gosto, o gelado, ele vem só pra não deixar aquele fumo quente, ele chega a dar uma refrescada assim, e o limãozinho é a mesma pegada, ele é um azedinho, com a característica do limãozinho mais doce, tá ligado? Ele é o... vai pro ladinho mais doce, não vai pra questão da lima, de ser aquele limão só mais azedo. Uma coisa que eu não comentei, quando eu tinha aberto, que é da linha Bircook, certo? Que é a linha da Tangiers mais suave, né? Com a menor quantidade de nicotina que tem. É a minha favorita, porque eu acho que o sabor fica mais presente, eu sinto muita falta da Lucid, que era antecessora da Bircook, né? Que foi descontinuada, que ela ainda era um pouco mais suave, e, cara, todas que eu provei, eu amei o sabor, tá ligado? Cara, eu acho um pouco improvável que você, que você que não compre muita Tangiers, tenha uma Tangiers guardada há tanto tempo. Mas pra você aí, que de repente tem bastante, tá preocupado, se tá tudo ok com as suas Tangiers, cara, realmente tá tudo ok, é avaquíssimo, avaquíssimo, que é a embalada Tangiers, pelo amor de Deus, cara, quatro anos, e tá perfeito. Eu já tive experiência de, tipo, tabaco de caixinha, se você deixa muito tempo, por mais que fechado, quando você vai fumar, ele tá meio seco, ele tá meio sem gosto, tá ligado? O que não acontece aqui, de maneira alguma, velho. Eu deixei ela aberta, depois que eu tirei do, do, do saco, né, da embalagem, eu deixei ela uma meia horinha aberta, só pra dar realmente aquela arejada, que o negócio da climatização, ele é basicamente isso, você abriu, tá com um cheirinho mais de tabaco queimado, do que, do sabor que você tá procurando, do sabor que você pegou a sua trigis, você deixa, ela em contato com o ar um pouco, vai mexendo ali, de uns 15 em 15 minutos, mas é importante, que você se atente, pra não deixar passar do ponto, pra ela não começar, a perder, o gosto. se você abriu, e já tá com o cheirão que você quer, cara, deixa ela aberta, só até você preparar as coisas do arguilhe, depois fechou, e já era, acabou, não tem, pra que você querer deixar mais, ou querer deixar um tempo específico, é você chegar, no cheiro, da proposta, do sabor, que você comprou, só isso. Estou fumando no Midi da Sultan, nessa cor Midi Night Green, maravilhosa, arguilhe lindo, completo, elegante, prático, sensacional, fiz 3 anéis de furo, com furo até o final, como eu soquei tabaco, realmente preensei, eu fiz todas as fileiras, até o final, pra poder dar aquela circulada, o ar, chegar em todo o tabaco, tá ligado? Cara, a experiência foi um sucesso, Tangiers, mais de 4 anos guardada, tá top, excelente, como nova, sabor, mano, presente, total, cheiro tá maravilhoso, se você gosta de Tangiers, o Gu lançou review, de 3 sabores novos, confere aí no canal, esse aqui foi mais, essa brincadeira, esse teste, pra gente ver, como que tava, essa Tangiers tão velha, né cara, pensar que o canal começou em 2015, sério, muita coisa rolou, ela tava guardadinha, importante, sempre deixar longe do sol, num lugarzinho sem umidade, sabe, guardadinho direitinho, vai ficar bala, então se você tem aí uma Tangiers guardada, fica tranquilo, e se você comprou muitas e vai guardar, também fica sossegado, que ela vai durar numa boa. Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, estou tentando aqui, me soltar novamente pra câmera, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa aí seus comentários também, logo menos eu tô de volta, vou terminar esse rosto aqui, que eu taquei tabaco nele, e a gente se vê numa próxima. É nóis! A gente já é foda, né cara?